Produção e mixagem by DJ, Felipe CWB, segura essa concorrência. Fechei com a Johnny Wall, quem vive bem é o seguinte, de tacita, saco os parça é vários brindes, nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade, não deixou pra amanhã porque amanhã pode fechar. Fechei com a nossa cidade, dizer que nós é outra vida, se intencionar do que a medida elas não pica, os menos sonhador, hoje espanja só com o que vai te ver, não vou errar, tá com as dúvidas de troço. Um paracete, tinha um fim, quase um divórcio, uns até perguntam por que tanto desperdício, eu tô no saco, eu tenho que dar de danice, uma caixa de surpresa, de um bom saco e disso, a lua nós foi de praia, mas não bate pra qualquer, é isso, a Catarina fala do que é, e o apê, tá valendo a minha joia, o cavalinho dela, as casas para a noite, Deu duas, quatro e a cavalo de praia, não vai ser pra na sério, pois hoje é mais que tão E aí vem, bateu? Então eu tô louco Tô tentando te esquecer, tô tranquilão, só tô querendo viver, tem hora que você tá bem, tem hora que eu não tô bem, antes eu te queria, agora quero ninguém Tô tentando te esquecer, tô tranquilão, só tô querendo viver, tem hora que você tá bem, tem hora que eu não tô bem, antes eu te queria, agora quero ninguém Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber, se tem jack eu vou beber, se tem jack eu vou beber, se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber, vou gravar por todo pra te esquecer do PT Não somos os melhores, simplesmente em primeiro lugar. Vou parar de tomar chinha, já acho que não, sete dias tudo aqui, eu vi um meu foguetão. Mas é caráfego, gato, limpo, caráfego, quatro mil, pode até falar de mim, mas vale com moderação. Não te pedi e virado, sigo anonimado, só resenha com chato em Riviera. Tudo esquerdotizado, dez minas só pra testar e sumiu da favela. Tudo na capela, é poucas ideias, invejoso por alto, todo dia é festa. Eu vou parar de tomar chinha, já acho que não, sete dias por aí, eu e meu foguetão. Mas é caráfego, gato, limpo, caráfego, quatro mil, pode até falar de mim, mas vale com moderação. Curitiba, Curitiba, Paraná. Só que não. É só surubinha de leve. E aí, bateu feio? Hahahaha Mas é hoje que ela vai pagar, ela me fez beber, ela me fez fumar, mas é hoje que ela vai pagar. Bota tá ok, vive lá ok, caminhonete ok, chapéu já coloquei, paredão ok, camisa xadrez. E aí, bateu feio? Já li três livros eróticos, só pra tentar entender o que acontece comigo. Quando encontro você, o espumante foi jato, não consegui controlar, desculpa pela primeira, vamos de novo tentar. Mas olha, vem ter parada, pode até cronometrar, vou levar duas toalhas, que hoje vamos usar, hoje vamos precisar. Vou abusar, vem dessa mina, toma, toma, pica tranquilinha. Primeira vez fui covardia, não te conhecia, agora toma. Vou abusar, vem dessa mina, toma, toma, pica tranquilinha. Primeira vez fui covardia, não te conhecia, agora toma. Vou abusar, vem dessa mina, toma, toma, pica tranquilinha. Primeira vez fui covardia, não te conhecia, agora toma. Vou abusar, vem dessa mina, toma, pica tranquilinha. Primeira vez fui covardia, não te conhecia, agora toma. Aqui sim, ou você dança, ou grave de balança. Cretine e safada, novinha experiente, cretine e safada. É hoje que eu te pego, na minha cama, vem pelada. É hoje que eu te pego, na minha cama, vem pelada. Vem pelada. Vem pelada. Vem pelada. Ó. Vem pelada. 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 A CIDADE NO BRASIL